Quando tiver cheia, avisa que eu estou a frezar, mas tanto posso passar de frezar a colher. O que é que eu ia buscar? Ia buscar um copo. Já estou em direto, maltenho. Espetáculo. Vocês nem sabem, vocês nem sabem, não estou a jogar mesmo. Não, está. Vai ver. Estou a trabalhar, vai ver. Este campo não é nosso, põe nosso, maltenho. Se eu estiver a andar por cima disto, tenho que colhar alguma coisa. Este jogo é muito complicado. Ou se não entrem na live, por favor. Oh mano, vou entrar, mas vou ter que meter sensão. Estou a dar views só. Porque senão confundo-me totalmente, porque isto vai com um bocadito de lag. Um bocadito de favor. Isto está a 80%. Por que é que a live do João também não aparece aqui, eu não percebo. Isto é fixe, mãe. Estás a ser a jogar? Estás a ativar o sininho. Ah, frente. Não é o meu, é o teu. Oh, já não disse. Estás numa nova live, a sé? Já, já. Foi a um jogo de Liga Europa. Estás a fazer FM. Calma, isto não está a aparecer, cara. Espera, espera, o jogo não está a aparecer. Como é que eu tiro merda de sonda aqui? Mentiras o que é? Calma, caralho. Eu não estou a perceber caralho que isto não consigo tirar o sonda de merda só. Definições, apenas vídeo. Estás a ver. Faz assim. Já está a dar. Olha a folga. Fecha. Dois. Já está. Por que é que me dá a dar a caralho? Dou por ser um colar. Não me empurra no ar. 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 Isso não dá para jogar localmente? Localmente? Então é isso. Aham. Não faço português. They take me, I'm free to. Caralho, agora anda bem. Como estará depois? Agora. Só com o pé de dois metros e meio. Até era curioso eu ir ver. Ai, Jesus. Eu ir ver as dimensões do nosso campo. Para ver o tu. Ai, Jesus. Me. That's what I'm supposed to be. I gotta find another fight. I gotta find another night. Check it out. Check it out. Oh, don't you mind. Oh, oh. That's good. Eu até me tinha em primeira pessoa. Mas eu sou capaz de fazer merda da ProCom, por isso. Mola a pena. Oh, mas eu estava com tanta pressa mas não estava por feito. Mas está quente. Não me esteve. Mas está quente. Estava bom, está calado. sou um agricultor moderno estou a colher em quadro como piso quero lá saber que não tenho acesso a esse terreno a gente vai mais tarde a fazer pela pelo cumprimento como eu te disse assim está bem assim também vou frezar com o cumprimento já estou a acabar cocaína o tráfego está certinho isto acho que até está certinho demais cocaína cocaína é a cocaína é droga original da qual a 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